Pergolho Celeste Pergolho Celeste Pergolho Celeste Pergolho Celeste Pergolho Celeste O que é isso? Equilíbrio divino! Sino da morte! Vídeo celeste! Beleza! Trabalho! Sino da morte! Já era! Vídeo celeste! Vídeo celeste! Sino da morte! Equilíbrio divino! Hááááá! Tá tinta... Vídeo celeste! Pro owl Que és... Aáááááááááá... OK! Mergulho Celeste Mergulho Celeste Mergulho Celeste Mergulho Celeste Mergulho Celeste Golpe fulminante! Espanha! Perangue! Equilíbrio divino! Atenção! 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 Arena! Equilíbrio divino! Já era! É o fim! Simo da morte! Já era! Espada! Perangue! Já era! Envolve! Forte da serpente! Forte da serpente! Manda energética! Já era! É o fim, sininho da morte É o fim, espada, perante Já era Espada, perante Mote, na vida Mote, na vida